Hora do Café com Luísa Nogueira, oferecimento Simcomag, a união de máquinas, grãos e pessoas. Olá, no quadro A Hora do Café de hoje vamos falar sobre a expectativa para a principal florada do café que deve acontecer nas próximas semanas. O volume de chuva ainda foi muito pequeno na região e segundo o especialista o estresse hídrico da planta do cafeiro já está no limite. Esse calor neste momento associado sem água no solo não é bom, a gente já está com estresse hídrico no limite, a partir de agora muitas lavouras já estão perdendo folhas, tendo danos. Ou seja, quanto mais atrasar as chuvas agora e associado a essa temperatura que nós estamos tendo, mais danos e perda de produção para a próxima safra. E a maior preocupação, segundo os especialistas, tem sido com a previsão do tempo. Nós conversamos com o meteorologista Rui Brandos Reis, que afirma que a chuva começa agora neste início de primavera, mas de forma bem regular. Vamos ter um período chuvoso irregular, principalmente nessa primavera, com muitas pancadas de chuvas, mas nada daquelas chuvas sequenciais durante vários dias seguidos. Nessa próxima semana podemos ter chuvas, principalmente chuvas fortes devido ao encontro da massa de ar quente com a massa de ar frio. Então vamos ter aí temporais em algumas regiões do estado. Este foi o quadro A Hora do Café de hoje, na semana que vem tem mais. Até lá, tchau. Hora do Café, com Luísa Nogueira. Oferecimento Zincomag, a união de máquinas, grãos e pessoas.